E agora sim subindo à mesa da presidência, ao lado de Rodrigo Maia, presente na Câmara, presente no Supremo Tribunal Federal, Ricardo Evandócio, acabou de deixar o cenário, aconteceu com o processo de impeachment e agora, mais uma vez, ele volta aqui, volta para... Agora não presidiu a sessão, mas ficar ao lado, ficar comigo, é representante e o judiciário, ele não presidiu a manifestação. O presidente agora, ele abraça a doutora Mara Gavir, que é cabelante, inclusive uma deputada, que tem uma atuação diretora para a acessibilidade, e é uma atuação à mesa diretora da Câmara dos Deputados. A deputada do PSDB, inclusive, é representada para estar no externo de Michel Temer, mas acabou não assumindo. Agora sim, começa a sessão em estantes, microfones já posicionados de presidente, tem muita dúvidas, presidente do Congresso, do Congresso, que está agora sim, na cadeira do termino da sessão, a direita dele, tem muita dúvidas, presidente Michel Temer, que abuna para o regionário, se ele está com um perno feio, um perno superior, ele está ao lado aqui de Rodrigo Maia, em estantes, já as atuações perfiladas, já em estantes, começa a sessão. Muita gente filmando, fazendo face live, os parlamentares, olha, quem chega agora é o Valdeiro Maranhão, Valdeiro Maranhão, Maranhão, a parlamentar, que é vice-presidente da Câmara, é também Romário Jucá, que é integrante da diretora do Senado, e também o ex-ministro de Michel Temer, que renunciou aí, se afastou do mandato, e na tosse ao senhor Michel Temer, o cargo de presidente da república. Dependido, a iniciativa se resta data, e bem-vindo para a presença do cargo de externo do artigo 79 da Constituição Federal. Comprei à mesa com esta presidência, o salentíssimo vice-presidente da república, no exercício da presidência, o salentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, o salentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, o salentíssimo senhor primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, o deputado Valdir Baranhão, o salentíssimo senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, o deputado Beto Mansur, e o salentíssimo senhor segundo vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, senador Romero Jucás, senador Romero Jucás, e a terceira secretária do Instituto de Deputado de Direção Nacional, deputado Mara Gabriel. solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para cantarmos o hino nacional executado pela banda dos fuzileiros navais. o salentíssimo senhor presidente da mesa do Congresso Nacional, Nossa Senhora é a luz e a luz do céu E o Senhor mora em Nova América E o que já nos voltou E nunca é a terra, mas a vida E o que você faz com a luz A luz e a luz tem mais vida Nossa Senhora é a luz A luz e 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 a luz Tchau, querida! Tchau, querida! Tchau, querida!